Hoje me disfarcei de Rainbow Friends, para quê? Para enganar o Ben 10, pois ele está muito maligno. Enfim, já vai comentando Rainbow Friends 10 para ganhar um coraçãozinho e 10 se eu gostei. Eu não entendi até agora porque o vermelho me entregou algumas coisas aqui, pelo amor de Deus, ele me entregou umas paradas e também umas fantasias. Dá uma olhada aqui, ó. Eu virei aqui o Blue, nossa, eu tô idêntico ao Blue. Ou também, quem sabe, eu agora estou idêntico ao Roxo. Meu Deus do céu, como assim, cara? Ele me entregou umas fantasias falando que tem alguém aqui na fábrica de Rainbow Friends que está atacando aqui todo mundo e é para eu dar um jeito neles, alguma coisa assim. Mas enfim, não acredito que é o Ben 10, cara. Meu Deus do céu, Ben 10, eu sou seu fã. Assina o meu sofá, bem, pelo amor de Deus. Ben 10, assina o meu sofá, pelo amor de Deus. Quem que está falando comigo? Sou eu, sou eu aqui, ó, Nitro. Muito prazer aqui, eu sou seu fã. Ai, Nitro. Aqui, assina pra mim o sofá, por favor. Hum, hum, seu sofá, você é seu fã, então. Exatamente, eu sou, não, seu fã, eu sou, assim, ó, fanático por você, eu adoro você. Vai lá. Ah, sinto muito, mas... Assina aí. Infelizmente, eu vou ter que acabar com você. Mas, mas... Tá na hora do vilão. Do vilão, o que você está falando? É brincadeira. Tá brincando, Ben 10, é muito brincalhão. Eu sugiro que você... Ele é muito... Ele é muito brincalhão. Ele é muito brincalhão. Ai, que fofo que é esse? Calma lá, calma lá. Eu tenho que me esconder, gente. Manda esse negócio pra cima aqui. E eu vou me esconder aqui. Ai, espero que ele não... Ai, meu Deus do céu. Beleza. Ai, ele deve estar vir até aqui. Gente, olha só... Ai, eu vou me esconder aqui, eu vou me esconder aqui. Meu Deus, ele me esconder. Cadê você? Gente, olha só. O vermelho me passou algumas coisas aqui. Ai, meu Deus do céu, ele está vindo pra cá. Ele está vindo pra cá. Calma, calma, calma aí. Ele me passou algumas coisas, gente. Derrotador. Ai, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê você? Olha, ele me passou algumas coisas pra poder derrotar o Ben 10 aqui. Só que assim, eu não sei exatamente o que eu posso fazer com isso. E eu também tenho aqui... Eu não posso de brincar. Eu tenho os poderes dos Rainbow Friends. Perfeito. Eu posso dar pra acabar com ele. Eu não sei o que está acontecendo com o Ben 10, mas algo de estranho está acontecendo. E eu tenho o sugador de Alien, que ele falou assim, que quando eu fosse derrotar ele, era pra eu soltar isso aqui nele que ia dar certo. Eu não sei o que é, mas... Eu odeio todos os Rainbow Friends. É mesmo? Então... Ainda mais o Ben 10. Eu não sou o Rainbow Friends. Enfim, eu... Tudo bem com você? Toma aqui, seu malhão. Você acha que você é forte? Você não vai acabar comigo. Toma aqui. Não. Ele jogou fogo na casa do bultadinho dele. Quer saber de uma coisa? Toma aqui. Toma. Ah, você não quer saber. Ah, tá. Toma aqui, meu poderzão. Não, você não é mais forte que eu pensei. Eu vou. Pega aqui, eu. Ai. Pega aqui. É mesmo? Eu vou pegar você desse jeito. Toma aqui. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. É? Toma aqui, então. Ai. Meu Deus do céu. Calma lá, calma lá. Gente, eu preciso pensar uma maneira pra derrotar ele. Primeiramente. Ai. A casa do Blue. Já era, já, aparentemente. Enfim. Vem aqui que eu vou acabar com você. Toma aqui. Por que você está aqui, seu maluco? Pera aí. Eu preciso fazer um jeito dele voltar ao normal. Talvez se eu derrotar ele, ele volte ao normal. É isso. Toma aqui. Toma. Nada me afeta. Ai, meu Deus do céu. Eu vou derrotador de 10. Eu só tenho um balde d'água. Mas o que eu vou fazer com esse balde? Pera aí. Ele é o chão. Você não vai derrotar ele. É mesmo. Eu duvido você ficar empanado desse jeito. Toma aqui. Exatamente. Ele parece que está fraco. Eu vou usar o sugador de alien. Toma aqui. Sugador de alien. Tome aqui. Seja sugado pra minha máquina. Meu Deus do céu. Perfeito. Voltou. Você. Você. Voltou normal? Você acabou com o meu alien. Você voltou normal? O bobão. Tá legal. Agora você voltou normal, certo? Eu sugiro você correr. Antes que carreguem o seu minitrix. Eu vou sair correndo aqui, gente. Meu Deus do céu. Por sorte, ele demora um pouquinho pra voltar o minitrix dele. Então eu tinha uma ideia, gente. Olha só. Isso não funcionou. E olha que eu utilizei os poderes do Blue e acabei com o alien dele. Talvez eu precise... Será que é tipo aqueles sistemas de hipnose? Que alguém hipnotizou ele e eu preciso falar umas palavras mágicas pra poder deshipnotizar ele? Tipo, se eu falar... É... Abra a ticéssamo! Aí ele volta ao normal. Será que é isso? Cadê você, Green? Bem, na dúvida. Na Green? Ele quer essa Green agora. Tá legal. Vou virar o Green aqui e eu vou até ele... Acabar contigo! E eu vou dar um jeitinho nele aqui agora. Eu tive uma ideia do que eu posso fazer. Eu posso pegar e aí eu vou falar umas palavras mágicas que talvez dê certo com ele. Tá legal. Deixa eu usar o meu poder de soco de pedra aqui. Caraca, a gente... Vamos lá. Aí! O que foi? Ô, 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 ô. Bendez, o que você quer aqui só pra saber, rapaz? Você não era cego? Que coisa! Porque eu senti a sua presença aqui mesmo. Que coisa! Que você tá muito fedido. Ah, entendo. E aí? Mas o que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui, rapaz? Fala pra mim. Fala. Ah, eu tô aqui. Sabe por que que eu tô aqui? Por quê? É que eu amo muito acabar com os Rainbow Friends. Ei, precisamos da sua ajuda. Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna. Ai, ai, ai. E ela está desabando. Mas o único jeito de sermos salvos é o canal chegar a 900 mil inscritos. Então, se inscreva no canal para ajudar eu e o Batatinho. Você não fala o nome dos heróis quando você... Você vira eles, na verdade? Esse daqui é o Arraia Jato. Por que você quer saber? Nada, nada, não. Calma aí. Olha só. O que você acha aqui da gente... É... Abra de sésamo. Como assim? Liberte-os. Ah, toma! Ai, Deus do céu, não funcionou. Calma aí, teve essa outra palavra. Eu vou acabar com você. É, 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 samba, samba canção. Como assim? Samba canção? É, 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 banheiro limpo é legal. Meu Deus, nada funciona com ele. Não, não é legal. Ah, nada funciona, nada funciona com ele. Toma aqui, toma! Seu boba. Ah, é? Você quer brincar disso? Toma! Ai, meu Deus do céu! Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Ai, gente, pera aí. Não está dando certo, não está dando certo. Calma lá, calma lá, calma lá. Pera aí, olha só. Eu tenho que falar umas palavras que podem ser usadas com ele. Mas eu não faço a mesma ideia qual outra palavra utilizar. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, ah, é, eu vou deixar meu levador travar. Oi? Ai, 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 é, 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 pássaro legal, voa. Como assim? O que é que você está falando? Ai, eu estou tentando te libertar, meu Deus do céu. Calma lá, calma lá. Ai, meu Deus do céu. Por que ele deu os Rainbow Friends? Calma lá, calma lá, gente. Eu tive uma ideia. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar algum derrotador do 10 aqui para tentar acabar com ele. Ai, meu Deus. Ai, calma lá. Ai, meu Deus. Calma lá, calma lá, calma lá. Sai daqui. Você é uma bala. Ai. Ai, ai, ai. E você está... Ai, ai. Ele é forte. Ele é forte. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui o que eu posso encontrar. Derrotador 10. Ai, ai. Deixa eu pular aqui nesse lugar. Pula. Ai, perfeito. Tá legal. Aqui eu vou ter um tempo pelo menos para procurar. Ai, se eu consigo encontrar alguma coisa. Derrotador 10. Ótimo. Eu tenho aqui uma Mind Drill, né? Que é uma furadeira. Eu tenho aqui algumas coisas... Uma Cage Trap. Parece uma casa de pássaro. E esse bicho aí? Ele é um pássaro gigante, né? Esse Arraia Jato aí. Talvez com ele funcione isso daqui. Tá legal, gente. Você não irá derrotar o Arraia Jato. Vem cá, ó, teu bobão. Eu estou aqui, ó. Vem cá. Onde está você? Na outra sala aqui do verde. Nossa, você não consegue ver não, rapaz? Vem aqui. Vem cá. É mesmo? Olha nos meus olhos aqui. Eu não estou vendo você, porque eu não enxergo, né? O quê? Então, olha só. Ai, ai. Ai, nossa. Uma coisa só, ô, Ben 10. Você pode fazer um último favorzinho de você acabar comigo? Não. Por favor? Nossa, eu odiaria que você pegasse esse negócio aqui e colocasse ali. Nossa, ia ser tão mal. Ia ser tão mal. Eu, provavelmente, seria acabado. Não, aquele da frente, aquele negócio ali, aquele. Como é que você está vendo? Nada, não. Eu acho que é isso aqui que eu estou falando. Então, se você pegasse aqui e pisasse nele, isso aqui, eu ia ficar muito triste, porque a minha coisa favorita é essa daqui, entendeu? Sacou? Essa é a sua coisa favorita? É, que bom que você não vai fazer nada disso aqui, né? Que coisa boa. Comigo não funciona. É, vai. Ai, tá vendo? Ai, eu pisei aqui, meu Deus do céu. Eu pisei na minha coisa favorita. Não faz isso nada. Agora eu vou poder usar todas as minhas palavras com você. É, 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 manequim, lâmpada, papel. Hã? Como assim? Ai, droga, nada funciona com ele. Você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Esse alien aqui. Agora, eu sou... Eu sou o verde, sou o verde do Rumble Friend aqui. Toma aqui. Sugamento de alien. Toma aqui. Perfeito, conseguimos. Agora, Ben 10, eu vou deixar você aí até você... Como foi? Exatamente. Eu vou deixar você até você voltar ao normal, que você tá muito esquisito, tá bom? Ele nunca vai sair daí. Como é que ele poderia sair daí? Vem cair até você aprender, ok? Ai, meu Deus do céu. Tá legal. Daqui a pouco eu volto ali. E aí vai estar tudo certo, né, gente? Ai, deixa eu voltar aqui. Esse nitro. Gente, eu não sei como que eu posso fazer ele voltar ao normal de algum jeito. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha lá como é que ele tá, primeiramente, né? Eu vou lá como nitro agora pra dar uma olhadinha pra ver o que que ele tá. Como é que ele sumiu? Meu Deus do céu, como é que ele fugiu? Como que ele fugiu, gente? Lascou demais aqui. Como que alguém foge de uma prisão ali? Impossível de fugir. Ele tá ali já. Oh, meu Deus do céu. Cara, onde que ele tá indo? Deixa eu dar uma olhadinha. Vou seguir. Vou pegar o verde agora. Ele vai pegar o roxo. Não, 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 não. Calma aí, eu vou ter que ir até lá então agora e vou ter que agir como roxo pra poder... Sei lá, descobrir um jeito. Olha, então vamos ver aqui, ó. Não deu certo qual que é esse sofá aqui, ó. Que eu tirei do lugar, né? Mas olha, não deu certo acabar com ele. Beleza. Também não deu certo falar algumas palavras mágicas. Talvez se eu... Eu não sei o que eu posso fazer. Sugar todos os aliens dele? Aguarde, roxo. Eu vou sugar todos os aliens dele. É isso que eu vou fazer. É isso que eu posso fazer. Cadê você, roxo? Ah, você tá aí, é. Olha só. Eu vou tentar sugar todos os aliens dele aqui. Venha cá! O que você tá fazendo? Eu estou sugando aqui. Eu tô te puxando o seu pé, quer dizer. Venha cá, seu cobalhão. Ah, você quer me puxar? Eu quero te puxar. Vem cá, eu vou te puxar. Vou puxar o seu pé. Ou então, me puxa aí pra você ver uma coisa. Ai, vem cá, vem cá. Eu vou te puxar. Isso mesmo, já era pra você, rapaz. Ah, agora mandando você aqui na prisão. E até você aprender. O que você tá fazendo? Tá na hora. De virar. Tá na hora? É, umas duas... Vilão! Ai, que isso? Enormoção. Calma aí, que a minha... Olha só, a roxa tá ali do seu lado aqui. Cuidado. Calma lá, que a gente pode negociar. Olha, olha que tristeza. Eu tropecei. Ah, você atacou a roxa. Seu maligro. Seu maluco. Quer saber de uma coisa? Pera um segundo. E... Ai, não. É, tá nóis. Calma lá, calma lá, gente. Eu preciso pensar em alguma coisa. Ah, vou aqui usar os derrotadores de 10 aqui. Deixa eu dar uma olhadinha o que eu posso fazer. O que é isso? Eu posso crescer de tamanho? Igual ele? Perfeito. Já é... Pera aí, esse aqui não vai derrotar ele. Ele precisa do blue. Exatamente. Seu maluco da cabeça. Calma você de novo. É, mas agora você já era. Porque eu sou... O bluezão. Blue grande. Calma a boca. Ai, toma aqui. Venha cá. Eu sou maior que você ainda, seu bobalhão. Venha cá. Calma, Pedro. Ai, meu Deus do céu. Calma lá. Eita, nós também precisava de ser assim também. Calma. Toma aqui. Toma aqui, meus poderes. Toma aqui. Você. Ai, ai, ai. Ai, seu pilantra. Toma aqui. Os meus. Você não vai acabar comigo. Eu vou sim. Toma aqui. Seu bobalhão. Calma lá. Toma aqui. Você é forte. Exatamente. Não sou forte quanto eu. É mesmo? É mesmo? Vamos lá aqui no soco então agora. Toma aqui. Toma aqui. Eita, eita. Toma. Eita. Ah, é mesmo. Você tá achando que você é uma mamã? Eu também consigo fazer esse tipo de coisa aqui. Toma aqui. Não consegue não. Não pode mentir. Eu não tô conseguindo mesmo aqui. Você pode ficar parado rapidinho, dois segundos? Toma essa. Não. Toma aqui. E toma aqui. E toma aqui. Ai, meu Deus. Eu não preciso gritar assim também. Eu fiquei surdo agora, rapaz. Calma lá. Toma aqui então. Você acha que eu nunca quis soltar pedra também? Toma aqui então, o tamanho da pedrona. Toma aqui. Vai desviar. É mesmo? Sabe desviar? Ah, é. Eu tô vendo que eu e você já estamos meio fraquinhos, né não? É, um pouquinho. É. Mas um tem um sugador de alien. E o outro não tem. Ah! Toma aqui. Eu vou levar esse teu alien. Perfeito. Que palhaçada é essa? É a palhaçada de acabar com você, entendeu? Tinha esquecido de fazer a voz. Eu vou... E você vai fazer o que agora? Eu vou... Eu vou... Vira outro alien. Pode virar outro alien já que eu tô preparado, rapaz. Pode já. Vamos lá. Ah. Eu vou tirar todos os aliens dele, gente. É isso que é uma parada. Que certeza. Então vai... Ah! Ah! Ele virou um XL8. Filha da mãe. Vou ter que correr atrás dele agora, gente. Lascou aqui. Ai, pilantra. Calma lá. Eu vou subir aqui. Vamos lá. Caçar esse pilantra. Ah, de algum jeito. Ah! Não, não. O que é que é o negócio que é esse? Ah! Ah, 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 ah. Você queria me prender ali, né não? Seu bobalhão. Volta aqui. Ah! Teu pilantra! Ai, meu Deus do céu. Por sorte, eu consigo tirar isso daqui. Ele acha que vai me enganar desse jeito aqui. Ha, ha. Que isso? Calma lá. Calma. Ah, meu Deus do céu. Ele me tampou de novo, cara. Beleza. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte que eu vou... Ai, deixa eu quebrar isso aqui com esse negócio aqui, ó. Quebrei aqui. Ótimo. Consegui sair daqui. Perfeito. Tá legal. Agora, eu vou ter que ir atrás dele de alguma maneira. Ah! Pera aí. O meu Rainbow Friends rápido aqui é o meu laranja. Perfeito. Esse daqui vai fazer uma competição com ele. Vou acabar com ele de alguma maneira. Calma aí. Pera aí. Se eu deixar ele cansado, eu posso prender ele. É isso que eu vou fazer. Prender ele não, né? Eu posso pegar os poderes dele e tirar o alien dele, né? Agora, cadê você? Ô, Ben 10! Vem cá. Eu sou o laranja aqui, Ben 10. Cadê você? Laranja. Eu tô aqui no teatro. Vem cá, se você tiver coragem de me enfrentar. Já era, meu Deus. No teatro, é? Exatamente. Vem cá. Ah, exatamente aqui. Ah, você quer me enfrentar, então? Exatamente. De rápido pra rápido. Tá bom. Toma! Ai! Quer saber de uma coisa? Então, vamos então ver quem é mais rápido aqui. Quem chegar primeiro até... Deixa eu pensar aqui... Até a entrada ganha. Já era pra você. Já era pra você, rapaz. Já era pra você aqui. Beleza, gente. Eu vou distrair ele aqui pra gente chegar lá. Primeiro que ele. E aí, eu vou... Ai, cheguei! Ai, como assim? Cara, que negócio é esse? Você é rápido, hein, cara? Vem cá, então, aqui, ó. Você realmente conseguiu. Parabéns. Você quer brigar? Você quer brigar? É, parabéns. Aqui é pelo menos você conseguiu aqui. Não, tá certo. Agora aqui, eu duvido a gente fazer uma competição. E dei volta do teatro até aqui. Duvido. Vamos ver. Vai, se isso é bom mesmo. Tá bom. Eu sou todo. Vai, 3, 2, 1 e... Vai! Valendo! Então, eu vou fingir que eu já fui e voltei aqui. Deixa eu ficar aqui, ó. Até ele voltar aqui. Ele vai só cansar, só. E aí, já era, já. Vou esperar só um pouquinho. Ai, cheguei, cheguei. Ufa! Demorei bastante aqui, rapaz. Você tá meio lerdinho, ó. Oxe, ele é rio oito. Eu, meio lerdo? Não, tá aparecendo. Porque você demorou demais aqui, né? Eu demorei. Não sei que foi muito... Não sei. É, olha, então. Que tal fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. É... Duvido quem chegar primeiro na minha casa e voltar aqui. Pode ser? Tá bom. Vai lá, 3, 2, 1 e... Beleza, pessoal. O meu objetivo é fazer o XDR8 cansar, entendeu? E... Vamos rápido. Eu tô indo rápido aqui, ó, também. Beleza, beleza. Vou fingir que eu tô cansado também, né? Porque... Ufa! Ufa! Cansei demais! Eu ganhei! Ganhou? Oxe, eu tô aqui faz tempo já aqui, ó. Faz uns 3 segundos que eu tô aqui. Ih! Como assim? Mas eu tô a 2? Ah, é mesmo? Eu tô 3 aqui, ué. Cheguei um segundo antes aqui, ué. Tô aqui. Como assim? Ah, e... Você não pode ir tão rápido assim? Ah, é mesmo aqui. Então, vamos fazer... Vamos ver assim, ó. Quem chega até a parte do verde, volta aqui de novo. Vai. Última é a competição agora, tá bom? Com tudo, hein? Com tudo. Gente, perfeito. Perfeito aqui, pessoal. E eu vou fingir que eu tô aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. De boa aqui que eu acabei de chegar. Beleza? Calma lá. E aí eu vou poder sugar já o alien dele aqui, provavelmente. Que ele vai tá cansadíssimo já. Ótimo. Ufa! Ufa! Nossa! Cansei, hein? Cansei demais, rapaz. O que? Como assim? Como assim? Como é que você tá, ô, xerioito? Tá cansado? É mesmo? Então, vem cá! Sugamento de alien! É isso mesmo. Bem 10, bem 10. Eu acho... Você tá com uma boa diferente, Laranjo. Negativo? O que você falou? Falou o que, rapaz? Falou o que? Derrotei você aqui e levei o seu alien, tá bom? Quer saber? Não importa. Tá na hora do dia, mãe. Eita, nós. É, é. Calma lá, calma lá, amigão. Eita, nós. Isso aqui não funciona nele aqui, é verdade. Eu tenho que derrotar ele um pouquinho primeiro. Não! Calma lá, calma lá, amigão. Ai, 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 ai. Nossa, ele tá suando vários diamantes em mim. Ai, que pilantra. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Calma lá, calma lá, calma lá. Eita, eita, nós. Você não era um fortão? Ai, e você? Esse daqui parece um dos mais fortes dele. É, digamos que sim, mas... Pera um segundo. Pera um segundo, diamante. O quê? Você é feito de diamante, certo? Sim. E esse daqui tem o poder de uma picareta de ferro. Então, diamante, mineiro, ferro, certo? Não. Sim. Então, toma aqui! Sai, sai, sai. Vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Você tá lascado. Se eu te acertar com esse negócio aqui, você tá ferrado, amigão. Calma lá, deixa eu utilizar aqui meu charge. Eu não vou, eu não vou ser tão rápido. É mesmo? Ai, 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 calma aí, calma aí. Quer saber de uma coisa? Você vai sim! Eu vou te pegar! Volta aqui, volta aqui. Ai, ai, eita, nós. Você pode ser resistente aqui, mas eu vou te pegar. Eu sou inteligente, vem de você. Ai, ai, meu Deus do céu, cara. Esse cara aqui é rápido demais. Mas ele é muito bobo, porque ele deixa diamantes aqui em volta dele aqui. Certo? Volte aqui! Tupilantra! Calma lá. Nossa, ai, ai, ai. Já era pra você. Eu vou ser daqui. Ai, mesmo? Eu vou te pegar, então, nesse caso. Toma aqui, toma aqui. Já era pra você. Toma, toma aqui, toma aqui. Exatamente. Vem cá que eu vou te minerar todo, seu bobalhão. Ai, ai, ai. Fala com isso. Ah, eu não vou... Ah, você tá fraquinho, é? Tá fraquinho? É mesmo? Então toma aqui! Oh, qual é? Quando os alhos... Você abriu todos os meus alhos, mas daqui a 10 minutos você vai ver, hein? Pera aí, eu já acabei com os seus alhos tudo? É. Mas daqui a 10 minutos você vai ver, hein? Daqui a pouco eles voltam. Eu peço pra Asimuth. É... Pera um segundo. Agora... Voltou normal ou não? Bem 10, você tá de boa? Não. É... Ah, eu sou o Rambo Friend. Você quer saber? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ele fugiu, cara. Mas pera aí. Gente, nada do que eu fiz deu certo. Eu tentei pegar e tirar os aliens do Ben 10, mas não funcionou. Eu tentei... É... É... Sei lá, derrotar um alien pra ver se era isso que era o problema, mas também não deu certo. E também eu tentei fazer muitas coisas, mas nada que eu fiz funcionou, gente. Cara, como assim? O que será que tá acontecendo, então, com o Ben 10? Não faz o menor sentido, gente. Meu Deus do céu. Oi, e essa sala aqui? O que é essa sala? Eu nunca tinha visto aqui. Eu já andei na Rambo Friends toda já, mas eu nunca vi que sala que é. Agora sim. O Neto e o Ben 10 vão acabar pra sempre. Que cheiro de batata? Que coisa estranha é essa? Black. Neto! Então... É... Você me bate na porta! Você... É claro... Você me bate na porta! Você tava hackeando o Ben 10! Opa, perdão, perdão, perdão. Como não, como não? Pode entrar. Ah, você já era aqui! Tá tudo descoberto aqui. Volta aqui, volta aqui, Black. Por que você fez isso? Ó, fala pra mim. Ai, que pilantra. Volta aqui. Cadê você? Black? Ah, é bom correr mesmo. Ah, você tá aqui. É mesmo? Volta aqui agora que eu vou acabar com você, Black. Tô pilantra. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez essa parada aqui? Volta aqui, Black! Volta! Você! Você! Olha só, é o seguinte. É bom você desabilitar o que você fez com o Ben 10. Que isso que é? Faz o seguinte aqui, ó. Destrói todas aquelas televisões agora. Não quero. Não quer? Não. Eu tenho um poder aqui que é legal que... E aí? Vai ou não vai? Pronto! Pronto! Foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Agora vai embora daqui. Esqueça. Mas a minha que é a minha casa. É. Não é mais. Esqueça que é a sua casa agora também. Não, esqueça você. Esqueça o quê? Quem é você? Que você tá saindo pra casa. Ah! Tá legal. Tchau, 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 tchau. Enfim, o que será que aconteceu com o Ben 10? Que eu tô meio na dúvida. O que será que aconteceu com ele? Será que ele... Ele... Não sei. Eu não consegui acertar, fazer ele voltar ao normal de nenhuma maneira aqui. Será que ele tá de boa agora? Impossível, na verdade, né? Ele deve tá virando outro alien lá e vai querer acabar comigo, certeza. Ben 10? Ah, oi, Nito. Quer brigar? Tudo bem? Rapaz. O quê? Você tá querendo brigar, é isso? Não, mano. Por que eu gostaria de brigar? Pera aí. Você voltou ao normal. Olha os seus olhos. Você é um super vilão, por acaso? Não, não. Claro que não. Eu posso me transformar no chão aqui. Olha só. Você pode assinar meu sofá? Ah, posso. Você tem caneta. Nossa. Pera aí. Ele voltou. Eu não entendi o que aconteceu. Ele voltou ao normal. Que bom. Ha, ha.